Então vamos dar início à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, sob a minha efêmera a presidência, porque nós vamos hoje, de forma semipresencial, escolher o novo presidente da CCJ. E compete a presidência, nesse momento, ao mais antigo, de idade e não de mandato, que é o deputado Carlos Mink. Assim posto, nos termos do parágrafo único do artigo 36 do Regimento Interno da LERJ, combinado com o artigo 2º do ato da mesa diretora 674 de 22, convoco os senhores deputados Chico Machado, Rodrigo Amorim, Carlos Mink, Rodrigo Bacelar e Rosenberg Reis, membros efetivos, e Mônica Francisco, Luiz Martins, Valdeque Carneiro, já presente, Anderson Moraes, Dr. Deodalto e Márcio Canella, suplentes da Comissão de Constituição e Justiça, para a sexta reunião extraordinária, semipresencial, que está sendo realizada no dia 29 de junho de 2022, às 11 horas e 12 minutos, na sala 1809 das comissões do edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Eleição do presidente. Assim posto, eu arguo do deputado Rodrigo Bacelar, se ele se propõe a ser o presidente da CCJ. Obrigado, presidente, deputado Luiz Paulo, obrigado, deputado Valdeque, senhores deputados presentes aí pelo Zoom, coloco o meu nome sem disposição, presidente, com muita satisfação. Eu arguo se algum dos presentes vai colocar também o seu nome. O silêncio registra que só há um nome como candidato. Evidentemente, faz parte dos preceitos abrir para outras candidaturas. O deputado está no Partido Liberal, partido de maior bancada no parlamento. E, por via de consequência, sob o ponto de vista do regimento interno, cabe ao partido de maior número de parlamentares indicar o presidente, que poderá ser sancionado ou não pelo coletivo da comissão. Assim posto, colocada a candidatura do deputado Rodrigo Bacelar, vamos proceder à rotação. Como voto, deputado Chico Machado. Senhor presidente, Luiz Paulo, colegas que estão participando virtualmente dessa sessão de votação da escolha do novo presidente, após a ascensão do nosso, a eleição do nosso amigo Márcio Pacheco para o Tribunal de Contas, eu quero aqui dizer que nós teríamos um presidente extremamente democrático, extremamente capaz de assumir esse cargo, presidente da CCJ, e eu quero declarar meu voto aqui para o meu amigo, meu irmão, o deputado Rodrigo Bacelar, que é um grande companheiro que nós temos, que, particularmente, eu tenho uma relação de irmão com ele, e eu quero deixar registrado aqui meu voto, com muita alegria e prazer, e pela sua competência também ao deputado Rodrigo Bacelar, como presidente da CCJ. votou o relator da comissão do impeachment e votou no seu presidente da época. Não, o contrário. É o contrário, desculpe. É o contrário, eu troquei, eu troquei. Estava maior do que eu, deputado, você lembra? Deputado Rodrigo Amorim está presente? Não. Eu estou seguindo a ordem de votação dos membros titulares. A votar agora o deputado Luiz Paulo, estou votando favorável à indicação do PL, como a maior bancada da casa, como também julgo que o deputado Rosenberg, o deputado Rodrigo Bacelar, possui as qualificações técnicas necessárias, visto que é advogado, já tem experiência de presidir outras comissões na casa, associado à experiência no próprio Poder Executivo, então estou votando favorável. Como vota agora a deputada Mônica Francisco? Não está presente. Desculpe, Mônica Francisco, não, errei. Como vota agora o deputado Carlos Mink? Eu errei aqui a linha. Carlos Mink. Bom dia, presidente Luiz Paulo. Bom dia a todas as companheiras e companheiros da CCJ. Como veterano da CCJ, eu entendo que, como Luiz Paulo, cabe ao partido com a maior bancada indicar a presidência. Nós sempre cumprimos esses acordos. No caso específico do deputado Rodrigo Bacelar, acresce e ele já foi membro da CCJ, e além disso, é um deputado que preza o diálogo, preza os preceitos republicanos. Nunca vi o Rodrigo Bacelar ofendendo ninguém. Então, ele leva em conta as proposições dos deputados. E, claro, também como líder do governo, terá que manter uma independência. São duas funções bem diferentes. A presidência da CCJ e a função de líder do governo. O deputado Márcio Pacheco conseguia se equilibrar entre essas duas funções, que nem sempre vão para o mesmo lado. Alguns projetos são visivelmente constitucionais e que não interessam ao governo. É um equilíbrio dialético complexo. Mas eu tenho certeza que o Rodrigo Bacelar vai conseguir. Portanto, eu voto no deputado Rodrigo Bacelar para presidente da CCJ. Obrigado, deputado Carlos Mink. Como vota... Estou na ordem. O deputado Rodrigo Bacelar. Favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Rosenberg Reis. Presidente, bom dia. Parabéns aí. Bacelar. Favorável, eu vou ter que sair, porque eu estou na estrada, senhor presidente. Favorável. O tema de hoje é só a votação. Rosenberg Reis. Então, não está presente o deputado Rodrigo Amorim nem o deputado Marcos Miller, que é o vice-presidente. Então, com duas ausências, pela ordem também dos suplentes, visto que eu não posso computar presença, porque é aqui, porque é um sistema semipresencial, eu vou seguir a ordem. Mônica Francisco. Não está presente. Luiz Martins. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, nesse momento, presidindo a CCJ, quero dizer que meu voto é favorável, não tendo a menor dúvida da qualificação para a presidência do deputado Rodrigo Bacelar. Conheço alguns anos antes de parlamentar. É um grande advogado, um grande democrata. tenho certeza que irá valorizar, enaltecer cada vez mais a CCJ na LED. Então, amigo Rodrigo Bacelar, voto com muita satisfação, você para o presidente. Obrigado, deputado Luiz Martins. São seis votos já favoráveis. Como voto, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, só uma presença de ordem, por favor. Pois não. Sr. Presidente, eu queria pedir licença, que eu vou ter que me deslocar. Perfeito. E parabenizar o nosso amigo Rodrigo Bacelar, não só pela eleição da CCJ, mas também parabenizar o governador pela sua escolha como líder do governo. Um abraço a todos, e vamos estar juntos aí trabalhando, e parabéns aí pela forma de condução do senhor, Sr. Presidente. Que o deputado Rodrigo Bacelar se espelhe no senhor, na forma democrática que o senhor conduz essa sessão. Obrigado. Deputado Valdeque, por favor, conclua o seu voto. Na verdade, Sr. Presidente, vou iniciar o meu voto. Bom dia a todos, a todas, senhores deputados, senhoras deputadas, assessorias presentes. Com uma saudação a São Pedro, sincretizado em Xangô, nas religiões de matriz africana. E queria deixar o meu voto aqui consignado, não apenas porque o deputado Rodrigo Bacelar integra a maior bancada desta Casa Legislativa, e por conta da tradição, dos acordos parlamentares, isso se mantém, mas também porque, pela convivência com o Rodrigo, seja no plenário, seja na própria CCJ, é perceptível que o Rodrigo tem esse espírito dialógico, respeitoso em face à diferença, o que é necessário exatamente pelas questões que o Mink trouxe, que vai exigir um ponto de equilíbrio entre a sua função como líder de governo e como presidente desta comissão, por onde passam todas as propositoras. Eu não tenho dúvida que o Rodrigo está preparado e tem essas características que favorecem o exercício dessa função. Portanto, voto no deputado Rodrigo Bacelar, desejo sorte e sucesso na nova missão. Obrigado. Só para abrir o contraditório, dizer o deputado Valdeque Carneiro, que eu primeiro fiquei feliz antes de ele saudar no dia 29, São Pedro e Airá. Airá é uma qualidade de Xangô. Mas é necessário que ele também faça a saudação, porque hoje é dia de São Pedro e São Paulo. É verdade. E São Paulo é o doutor das leis, que espero que inspire o novo presidente, que já está com sete votos. Mas, em cortesia, se não vai ser computado, eu vou ouvir também as declarações de votos de dois suplentes presentes que ainda não votaram. Primeiro, o doutor Deodalto. Eu não vou computar seu voto, mas eu quero que o senhor se expresse sobre a candidatura, como o senhor fosse votar. Deputado Luiz Paulo, posso pedir licença para me retirar? Perfeitamente. Uma agenda no gabinete. Obrigado. Bom dia, presidente Luiz Paulo. Bom dia a todos. Estou acompanhando aqui, porque o Rodrigo Bacelar foi uma pessoa muito qualificada para assumir esse cargo e meu voto, eu não posso deixar de ser favorável também. Obrigado, doutor Deodalto. Não estou computando, mas estou registrando também o seu voto, como vou fazê-lo agora com a deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. Muito prazer de estar aqui pessoalmente, presencialmente, nessa minha primeira reunião presencial da CCJ, sob a presidência de V. Exª, nosso professor, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Muito bom vê-lo aí. Bom, eu, mesmo não computando o voto, agradeço a V. Exª pela deferência e pela possibilidade de votar. Eu subi rapidamente, não consegui falar pelo Zoom, para, primeiro, demonstrar o respeito à chegada a esse lugar do nosso querido deputado. Posso falar, sim, porque nós temos uma relação de amizade para além de respeito mútuo, apesar das diferenças ideológicas e das matizes partidárias. Quero aqui, obviamente, justificar meu voto favorável, corroborando com as falas anteriores, pela qualificação do deputado, mas, sobretudo, pela forma respeitosa, não só como se conduz em relação à minha pessoa, mas a todo o colegiado dessa casa. Então, eu quero saudar a presença e a recondução de V. Exª a esse colegiado, dizer que, com certeza, teremos reuniões tão frutíferas como tínhamos e muito, eu diria, democrática e redundância, mas, muito, eu poderia até dizer afetuosas, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, nesse colegiado, um dos mais importantes dessa casa, uma das comissões mais importantes. Com certeza, continuaremos com uma produção muito profícua, com uma relação interpessoal, também, bastante afetuosa, eu diria, para além de respeitosa, guardadas as devidas proporções, e com muita competência conduzida por V. Exª. Sendo assim, não poderia ser diferente o apreço que tenho pela figura de V. Exª como pessoa, já posso dizer que temos uma amizade, mas também pela qualidade que a gente terá na condução da CCJ. Meu voto é favorável. Obrigado, deputada Mônica Francisco. em assim sendo, o deputado Rodrigo Bacelar está eleito por sete votos, sete votos, de nove presentes, e os dois que não estão consignados o voto formalmente, se votando estivessem, seria por nove votos. Tenho certeza também que o deputado Marcelo Cabeleireiro, que não é membro da CCJ, mas que assiste à reunião, se aqui estivesse, estaria votando favoravelmente. Antes de passar para o novo presidente da CCJ, eu queria aqui fazer o registro. Em meu nome, tenho certeza que em nome de todos os membros da CCJ, ao deputado Márcio Pacheco, que durante três anos e meio presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, de forma bastante equânime, de forma bastante equilibrada, ponderando, evidentemente, o que é a CCJ e o que é a função que então exercia também de líder do governo. É claro que também sabemos que os seres humanos não afastam as questões dentro de si, mas precisam ponderar, porque a Comissão de Constituição e Justiça, em tese, ela pode ser benevolente no exame das constitucionalidades, mas ela não pode ser extravagante e, evidentemente, inventar inconstitucionalidade onde não existir. Então, queria aqui assinalar o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso agradecimento ao deputado Márcio Pacheco, que foi exercer outra função como conselheiro do Tribunal de Contas por decisão do plenário. E queria, ao mesmo tempo, saudar o novo presidente, o deputado Bacelar, que esteve ausente do Parlamento, para a nossa tristeza, mas que transitou junto conosco, quer seja na Comissão de Constituição e Justiça, quer seja na Comissão de Orçamento, quer seja em muitas tarefas de plenário, mas, principalmente, na admissibilidade do impeachment do então governador Wilson Witzel, visto que ele foi o relator do feito da admissibilidade, visto que, no Tribunal Especial Misto, o relator foi o deputado Valdeck Carneiro. Então, dito isso, passo a presidência ao deputado Rodrigo Bacelar, para que ele faça as considerações finais e mais do que assim ele desejar. Por favor. Pode ficar aí, deputado. Não, de jeito nenhum, se sou o presidente, não é o que? Mas é o meu de honra. Obrigado. 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 Bem, quero começar dando um bom dia aos nobres amigos e deputados dessa casa. Meu querido amigo deputado Luiz Paulo, a quem sempre com muito carinho falo que é uma grande referência aqui no parlamento, agradecer aos deputados Chico Machado, Carlos Mink, Rosenberg, Luiz Martins, que está online ainda, doutor Deodalto, Valdeck, Minha querida amiga Mônica Francisco, que está aqui me dando o prazer de acompanhar presencialmente, cumprimentar cada servidor dessa casa, cada amigo, assessor, independente de gabinete ou bandeiras partidárias, dizer, deputado Luiz, em nome de todos os demais deputados, Mink também, que está aí nos assistindo, que para mim é motivo de muita honra, de muita felicidade assumir o cargo de presidente, eu acho, da principal comissão da casa. Quero aqui começar agradecendo ao meu amigo, pessoal, deputado André Siciliano, que me permitiu ainda muito recente na casa, eu estou no meu primeiro mandato, no meu terceiro ano, um pato novo ainda, como a gente fala na roça, Mônica, mas já me permitiu desde o início ser vice-presidente das duas maiores comissões da casa, presidente de algumas outras e membro, enfim, onde pude aprender muito com vocês, de verdade. Quero estender os agradecimentos aqui também ao meu governador, meu amigo, pessoal, também não escondo de ninguém, governador Cláudio Castro, pela confiança de me permitir, logo após a experiência de dois anos aqui na casa, ser seu secretário de governo, onde de verdade eu acho que foi um outro mestrado que eu aprendi muito, uma experiência ímpar, confesso, Mônica, eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei de uma maneira tão rápida, tão abrupta, dar passos tão importantes, tão altos, então assim, só tenho que agradecer muito a Deus e a confiança de cada parlamentar aqui, agradecer a Tatiana e em nome de Tatiana estendo a todos os demais responsáveis aqui pela comissão, meu querido Marcelo Cabereireiro, meu irmãozão, está ali quietinho, quase que eu esqueço, porque com muito carinho, quero dizer para vocês que ser presidente, ser membro, ou não ser, ser suplente, não modifica nada para mim, quando eu cheguei, que ainda é muito novo, aí tendo de frente e que deliberar tecnicamente, olhando para Luiz Paulo em mim, que confesso que a mão tremia um pouquinho naquele primeiro mês, mas nunca tive vergonha de ter a humildade de pedir ajuda, de pedir apoio, de ir aprendendo e graças a Deus Luiz Paulo sentava assim do meu ladinho, eu aqui e Luiz Paulo aí bem de frente, então no momento oportuno sempre falava calma, respira, avança, então assim, quero dizer que a minha presidência na verdade se faz na mão e na caneta de cada um dos senhores, eu estou aqui para aprender com vocês ainda, confesso que até me desatualizei um pouquinho da parte processual aqui, parte técnica ainda está funcionando direitinho, mas o dia a dia quem faz são vocês, por isso eu desde já aqui além de agradecer peço que vocês caminhem comigo, deixar claro aqui que independente da minha posição de governo, quem me conhece sabe que eu não abro mão da minha postura pessoal, eu acho que o Cláudio Castro e aqui digo o Cláudio Castro não governador na minha questão pessoal como amigo dele, sabe que eu sou amigo, sou leal, mas não sou submisso, se eu tiver de marcar posição, independente do cargo que qualquer um ocupe, eu não vou deixar de externar o que penso, de divergir se necessário for, mas muito orgulhoso de ouvir de vocês aquilo que realmente eu trago de beijo, que às vezes a gente foge numa palavra a mais, é até indelicada, acontece no calor de um debate, mas jamais de desrespeitoso, jamais querendo atropelar colega nenhum, porque a gente sabe que aqui é um colegiado, aqui independente de torcer para o Vasco ou para o Flamengo, eu acho que ali no momento oportuno a gente brinca, a gente discute, diverge, mas acabou o jogo, todo mundo se abraça, todo mundo senta na mesma mesa para almoçar, para brincar, e o respeito tem que prevalecer sempre, acima de qualquer posição partidária, porque eu costumo sempre falar isso, o poder passa e passa muito rápido, talvez mim, que e o Luiz Paulo não conheçam muito isso, porque estão aqui se eternizando, mas para muitos de verdade, eu não me deixo envaidecer, porque eu sei que muitos passaram aqui de uma maneira muito repentina, então não me deixo me levar por conta dessa vaidade, quero o dia que eu não estiver mais na casa levar de vocês, sinceramente, a amizade, o respeito, o dia a dia que a gente vive aqui, então, concluindo, dizer que esse é o espírito democrático dessa comissão em especial, porque aqui é a porta de entrada de tudo que é matéria que acaba efetivamente sendo a resposta para a sociedade que espera e nos cobra muito na rua, então, assim, agradecer a confiança de cada parlamentar, quer seja aqui, quer seja, doutor Deodalto, enquanto estive à frente da Secretaria de Governo, porque se eu não tenho o apoio do colegiado, de nada vale o cargo, o cargo é só um, digamos assim, um empoderamento superficial, porque alguém tem que representar na figura ali, ou de líder, ou de presidente, mas o que vale é a confiança de cada colega a quem eu concluo agradecendo de todo o meu coração, pedindo que Deus abençoe cada um de vocês, pelo carinho comigo, pelo zilo comigo, pelo dia a dia, que eu tenho certeza que a gente tem que ter em respeito sempre um com o outro. Especificamente sobre a comissão, deputado Luiz Paulo, deputada Mônica, dizer que a gente está mantendo a data das reuniões, que são as quarta-feiras, a partir das 11 horas, mantendo também, conforme combinado aqui com a Tatiane, a entrega de sete pareceres por semana, conforme já acontecia anteriormente, e comunicar que a partir de agora a gente vai estar informando um e-mail para pedir que os pareceres sejam enviados via esse e-mail. A gente vai disponibilizar aí no grupo, mas é alerjeccj.com. Eu vou pedir que coloque no grupo, doutor Robson, não está teando, por favor, repetindo, alerjeccj.com. A gente vai estar criando esse e-mail para que os pareceres sejam enviados aí, a gente tem a maior dinâmica aqui na comissão. Agradecer, porque na verdade não me encontrava aqui mais pelas proposições deliberadas em reuniões em 2022, até o dia 2 do 6, num total de 407 proposições, proposições em reunião para liberar 74, proposições na CCJ aguardando distribuição, são 82, e proposições com a relatoria 3.603, enfim, só mostra de verdade o empenho de cada membro aqui dessa comissão, da importância dessa comissão para casa, primando, claro, sempre em primeiro lugar pelo lado técnico, mas nunca deixando de sopesar o equilíbrio com a democracia, com a política, conforme os nossos decanos, mim, que o doutor Luiz Paulo colocaram aqui, a gente tem que sempre encontrar um equilíbrio, porque se a gente levar também a ferro e fogo à parte técnica, muitos projetos nem tramitam na casa, e isso faz com que muitos colegas deixem de exercer o seu munos público, que é legislar. Então, enfim, agradecer mais uma vez a confiança de cada um, dizer aos nobres servidores, Tatiana, cada um que já me conhece, Juju, Marcelão, você sabe que eu estou dividido, eu não queria que vocês fossem para o tribunal, mas a gente está aqui para ver todo mundo evoluir, todo mundo sendo feliz, obrigado pelo incansável trabalho que vocês sempre tiveram aqui na comissão, pela elegância do trato de sempre, aprendi muito com você, com o Marcelo também, com o Pacheco, então só agradecer a cada um pela oportunidade e vamos daqui para frente trabalhar, que o mandato está chegando ao fim, mas enquanto não chegar vamos arregaçar as mangas e se dedicar e colocar o sol para fora. Muito obrigado carinhosamente a cada um de vocês. Obrigado. Está encerrada a sessão, bom dia a todos. Tchau, tchau.